Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano cão. Esquece, estourado. Não, mano, por isso que eu tô falando, velho. Por isso que eu tô falando. Isso nem sequer é uma missão. Olha a fumaça! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Quatro, 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 quatro. Duas flechas e aras. Vixi, é bom. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu tô levando as flechas por trás, mano? São quatro bases comigo, cara. Nossa, quatro tá base. Ai, peraí. Oi, vamos ver quem que tá comigo aqui. Ah, o bebê. Me chamou? Ah, cara, não, não, não. Ah, eu vou deixar o que tá comendo louco, tá coisa dele. Bebado. Caralho, miado. Cara, eu não quero ser quatro, não. Claro, não quero não. Ele quer ganhar muito, sim. Cuidado com seus olhos. Já temos. O Global Risk venceu. Fogo no buraco. Vamos andar pra ela. Sai, John Clep. Ih, ih. Não era pegadinha, não. Fire in the hole. Já até sei quem é. Sai, John Clep. Sai, John Clep. Não era pegadinha. Não era pegadinha. Não era pegadinha. Não era pegadinha. Fire in the hole. Cuidado com seus olhos. Ai, ai, ai. O cara abriu ainda tem um capa. Hum, mano. 90 do Ronan, 30 do El e 30 do Claude. 3 voados. Não era pegadinha pra onde, John? Ah, água também. Vamos, você? Fogo no buraco. Vocês mataram o point? Ah, não. Ah, na hora que eu virei, cara. Onde é que é? Meio, meio. Eu tenho um meio. Menos 28. Enemy insight. O cara tem um meio. Direção point. Mais um meio. Mais um meio. Mais um meio. Cuidado com seu door. Double kill. Point, 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 point. Onde é o GP, vamos entrar? Só point. Tirei 28. Você pode ir de novo aí. Olha aí pelos 10 reais, era o 7. Ué, vocês estão, é de, inspirado, né? Mais dois, né? Mais dois, né? Iniciativa com a dada por mim. Um e no meio. Um e no meio. E dois, né? Um e no meio, um e no meio. Eu vi. Oh, yeah. Make-up no El. Cuidado com seus olhos. Vencemos. Cara, é real, velho. Espero que você conhece lá. Eu nunca vi isso. Tente o barzinho. Tente o barzinho. 28, 28. Entra o meio, entra o meio, entra o meio. Não, tá aqui o camper ainda. Não, não, foi tubo, foi tubo, foi tubo, foi tubo. Tubo. Matou. Tire na rua. Cuidado com seus olhos. Esse é o invencil. 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 Não, não, não. Não, tá aqui no meio. Nunca pensei que seria tão fácil. Deixa eu ficar aqui. Fogo no buraco. Matéia. Olha onde esse cara que tá atirando aqui. Afirmativo e operante. Fala que esse Bruno não é o Juninho. Esse é o invencil. Não, cara. Tem o cara dando... Cuidado com a Bang. Granada de fumaça. Cuidado com a Bang. Que bom, hein. Bang que cai nas tuas costas e tá reclamando. Porra, mas pra mim as costas me seguram tudo. Sim, diz assim. Isso é o... Ah, mas tem o que é de fora, tá? Granada de fumaça. Passou um caso aí, mano. Com o senhor. Com o senhor. Bomb has been planted in A-Sight. É isso que você quer. Golão. Bomb. É que profe o nip tá pegando. Isso foi um sucesso. O BlackBist venceu. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Olha a fumaça. Minha volta é só, hein? Granada! Soco no buraco! Bel trabalho! Não gastaram pela Deus. Olha... Já tá merdando. É o teu Continent. Ué, por que tu não tá jogando na Platina? Eu não acabei, mano. Entra, Mike. Entra, Mike. Mundo, Mike. Vencemos! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Consegue, Mike. Quem tá? Foi. Granado, mas agora não é tudo? Cuidado com seus olhos! Porra, tô feio pra caralho. Qual que é? Pode derrubar. Tá saído não. Porra, não é por isso. Tá com a banda. Tem ninguém negócio, tem ninguém não. Trouxe? Ah, meu Deus. Nunca vi o rosto de FB. A gente se abonetou. Esse aí não vai entrar. Entrou. Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Ah, tem que ver que eu matou. Mata ninguém! É o fato de eu lutar, tá aberto mesmo. Falou! Tem um gol, né? Vai entrar. Esse dedo é deve ter vôo. Ahhhh! A base é nossa Fogo no buraco, no buraco Fogo no buraco Eu peguei respawn Eu peguei respawn Eu peguei respawn Eu peguei respawn Cuidado com seus olhos Seu 4 toquim Seu 4 toquim Seu 4 toquim Olha a fumeza O Global Risk venceu Opa meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com a Nexus Rost Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal Acesse a descrição Mentira Meu Deus Se eu não deixo falar ninguém ia saber se achar É mesmo cara? Mentira Cuidado com seus olhos Granada Fogo no buraco Fogo no buraco O que? Tava na funda Tirei nada dele Tava na funda Tirei nada dele Tirei nada dele Tirei esse santo dele na gai A porta de milito Prontuou outra Vai pode Patoia Anvonimo Meu Deus HIT SHOT! Faliou! Cuidado com seus olhos! Olha a fumaça! Fire in the hole! Não vou esperar eles ruxarem. Fala, eu faço um botão que eu me ei. Valeu! Valeu! Boa, a gente tem fundo B ainda. Frente base, mano. Frente base, fundo up, Fundo up, Fundo up, Fundo up, Fundo up! Ah, ele pula e acerta! Ah, não tem isso, ele pula e acerta o que eu não tenho. 30, cara, 30. Olha a fumaça! Flash! Granada! Fala macumba! Cabo fio! Cuidado com seus olhos! Macumba, macumba, macumba... Ganhar no braço... Esses são nossos inimigos! Esses são nossos inimigos! Foda de força! Granada tipo nossa! Toma granada! Fogo no buraco! NanOW Geo via lá no sapo! Tá aqui, ô pariu... Tomei eu no bag, mano. Bacamar morreu! Pick point! Fire and roll! Você jogou... Você jogou CF? Que configuração! Mano, não consegui entender a pergunta! Fogo no buraco! Cuidado com a Bang! Tomei ponte, cara. No horário de dentro da hora, mas eu tive o horário de dentro. Olha lá, cadê esse cara? Pelo menos é. Não é que é também não. Não foi um sucesso! O Blacklist venceu! Atapimbas! Salve Manil, salve Manil! Onde eu comprei o Lord Jody? Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. Yuffie!